A intenção positiva tem o poder de transformar vidas, pois atua como uma força liberadora que abre caminhos para o crescimento, a realização e a felicidade. Quando você direciona seus pensamentos para o bem, cria uma energia que atrai oportunidades. Fortalece sua determinação e se conecta com a realização de metas. Ela te liberta do medo e da incerteza, permitindo avançar com confiança e clareza. Ela te capacita a enfrentar desafios com resiliência, a ver o potencial em cada situação e a cultivar uma mentalidade de abundância e gratidão. Ela abre caminhos para a chegada de situações que só passam a acontecer por causa desse novo estado mental vivido por você. Assim, ao adotar uma intenção positiva, você desbloqueia seu verdadeiro potencial, pavimentando a estrada para uma vida plena e realizada. Nesse vídeo, eu te apresento um mantra poderoso que, junto com o Ho'oponopono, vai abrir portas em sua vida. Se você vibrar na energia dessas palavras, o universo irá se movimentar em sua direção. Olá, como vai? Eu sou Andréia Rocha e esse é o canal Equilíbrio e Riqueza. Antes de continuar, é importante que você se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em em uma chance infinito em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. O sucesso me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu... Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu... Sou grato. Eu... A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me acolhe. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grato. Eu sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente. transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante. A energia abundante me cria. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. Eu sinto muito. 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 Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. Eu sinto muito. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me acolhe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me tendo. Eu sinto muito. 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 A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O sucesso me acolhe. O sucesso me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O sucesso me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me acolhe. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me acolhe. A prosperidade me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu me perdoe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. A prosperidade me acolhe. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. Eu sinto muito. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente. Transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. Eu sinto muito. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me acolhe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. Eu sinto muito. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. Eu sinto muito. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me acolhe. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me acolhe. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me acolhe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu sinto muito. 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 onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu sinto muito. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me abraça na velocidade do imediatamente. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me abraça na velocidade do imediatamente. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. O sucesso me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu sinto muito. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada vez em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada vez em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada vez em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me acolhe. Eu sinto muito. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada vez em uma chance infinita. Traça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sinto muito. Eu sinto muito. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me abraça na velocidade do imediatamente. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me acolhe. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. A coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me abraça na velocidade do imediatamente. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me acolhe. Na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me cria. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A prosperidade me abraça na velocidade do imediatamente, transformando cada segundo em uma chance infinita. O sucesso me encontra onde a coragem habita. Cada passo adiante me revela um novo horizonte. A energia abundante me acolhe. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. A energia abundante me acolhe. Eu te amo.